A Convenção Batista Nacional publicou no Manual do Mensageiro, que está proibido convidar para se apresentar ou pregar nas igrejas batistas, qualquer pregador ou cantor que façam exigências financeiras. A grande maioria dos cantores consagrados da música gospel exigem o pagamento de cachês, a cobertura de despesas e fazem algumas exigências para um camarim. Alguns deles, chegam a cobrar de 30 mil reais a 60 mil por apresentação. E há pregadores que chegam a cobrar 10 mil reais por ministração numa igreja. Outra proibição feita no Manual do Mensageiro, é a participação de políticos dentro das igrejas, e também nas redes sociais ou qualquer outro meio que mostre o apoio da igreja, para com um partido ou um candidato político. No texto publicado no Manual do Mensageiro, lê-se o seguinte. É vedado a Convenção Batista Nacional, seus órgãos e instituições, fazer convites a pregadores, cantores e outros que façam quaisquer exigências financeiras. E também que se verifique se os convidados têm vida compatível com os valores do reino de Deus, e da doutrina, princípios e valores da igreja batista. Nas redes sociais, internautas que não concordam com os cachês dos cantores, aplaudiram a nova conduta da igreja. No Brasil, os cantores começaram a cobrar cachê a partir dos anos 80.